Música Henrique aqui Estamos aqui em Clash of Clans Hoje eu quero mostrar dois replays para vocês Essa é a quarta vez que eu estou tentando fazer esse vídeo Eu vou mostrar um vídeo full dragão e um full arqueira Então bora Nesse primeiro vídeo Nesse replay né Eu fui em um ataque CV7 Eu já falei para vocês galera no primeiro vídeo do canal Que eu não costumo atacar CV7 Eu ataco mais CV6 Que eu acho um pouco mais fácil para mim Que eu tenho bastante dificuldade em ataque Eu não consigo muito Então vamos nessa Dessa vez eu não anubei Coloquei um dragão para ver se tinha Trabalho de um castelo E já saí brotando o resto aqui Coloquei o meu castelo E depois O resto Coloquei uma furia para tentar colocar os dragões no centro da vila Consegui que um foi Mas o resto não foi Eles rodaram O GG não adiantou muito não Quebrou só um pouquinho do muro Espera aí Vamos adiantar aqui um pouquinho Coloquei uma furia Os dragões já estavam muito sem life Aquela tentativa dos dragões irem para o centro da vila Eu não consegui Mas daquele dragão que eu pus aqui Ele sobreviveu E consegui Fazer que ele fosse pelo meio Esse aqui é o dragão que eu deixei por ali Peguei o Depósito Peguei as Teslas Essas arqueirinhas não fizeram nada Elas só vieram aqui Passaram e morreram por causa do morteiro Eu acho Claro conseguiu quebrar esse acabamento também Mas quando chegaram nesse O morteiro matou A arqueira E o canhão O bárbaro As arqueirinhas não fizeram nada Acho que elas não vão conseguir nem matar o morteiro Uma bomba aí Outra aqui Elas morreram E acabou Em 75% Ganhei 18 troféus aí Bastante até E nesse próximo vídeo Foi um forqueiras Bem Bem feio Eu tentei atacar no CV7 Porque Tava muito ruim de achar CV6 Então eu tentei Eu vi se tinha atrapalho no castelo E já brotei Mas eu vejei ali Nos passinhos que tinha ali no meio Eles vieram pra cá Porque eles aqui tinham uma abertura Eu não tinha visto isso Momento noob Normal E já saí brotando as arqueiras Colei uma fúria aqui embaixo Pros GG's Conseguirem Ficar um pouco mais vivos Aí sim Eu coloquei um rei Dessa vez Ele veio no muro que eu queria Saí brotando as arqueiras Pra quebrar essas defesas Estavam me atrapalhando Podia atirar até o HP do rei Deixei Umas 22 eu acho Pra entrar com ele Na vida Eu já pus as arqueiras E já colei uma fúria Nessa fúria ele conseguiu Matar a torre da arqueira E já colei uma cura Pra ele conseguir ficar vivo As arquelinhas ele morreram Com o morteiro Enquanto isso O rei bárbaro como sempre Aqui ó No muro Sempre parado no muro Eu acho que eu consegui Quebrar esse depósito De dark Mas não consegui Pegar o CV Que isso que eu queria Pelo menos 50% Acho que eu devia vir Por baixo também Qualquer Mas daí foi um feio Bem feio mesmo E tá aí Morreu Quando ele morreu Eu perdi 25 troféus O cara ganhou 25 De boa Agora eu já tô fazendo aqui O próximo Próxima coisa do ataque A gente vai fazer um ataque Full dragões agora A gente vai conseguir de boa Eu acho Achar um Um Atacão CV7 Já tô fazendo Os feitiços E Dessa vez Eu não vou com Fura Eu vou com 3 fúrias Isso aí galera Valeu Deixa seu gostei Like Favorito Se inscreva no canal Espero que gostem Falou